E agora eu tenho o prazer de receber o Fernando Ideu, querido Fernando Ideu, quanto tempo, saudade de você, bom te ver aqui mais uma vez, e eu quero, enfim, apresentar para quem não conhece o Fernando Ideu Lacerda, advogado criminalista, mestre doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é a da PUC, né, e é professor da Escola Paulista de Direito. Tudo bom, Fernando Ideu, como é que você tá? Bom dia, meu querido amigo, bom dia a todos que nos acompanham, muito feliz de estar aqui com você, obrigado pelo convite, sempre uma alegria. Muito bom, vamos, fica para a gente então como é que se deu essa questão da Transparência Brasil, você e o Marco Aurélio de Carvalho, né, vocês recorreram à PGR, né, foi isso que, esse é o processo? Não, isso, na verdade, Conde, é fruto de um trabalho que já vem desde 2021, né, de investigação nossa, né, basicamente em duas frentes, né, primeiro em documentos públicos, né, memorandos, documentos, comunicações públicas que tivemos acesso aí na internet, disponíveis publicamente, de memorandos trocados entre a Transparência Internacional e a Força-Tarefa da Lava Jato no âmbito dessas colaborações, delações, leniências, né, uma cooperação. Algo que, à época, já nos pareceu muito estranho, esse tipo de cooperação entre o Ministério Público Federal, a Força-Tarefa da Lava Jato, e uma ONG internacional, né, que se diz aí, que diz que promove aí integridade e medidas contra a corrupção, né, a época já parecia estranho, mas isso vem ainda mais, né, reforçar a nossa suspeita de que algo de estranho acontecia ali, quando da Vasa Jato, e a gente nota ali diálogos, né, conversas de, 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 sobre, sobre como se daria essa cooperação entre MPF e Transparência Internacional, e ali se fala em burlar, fala-se explicitamente ali, né, no diálogo deles, em burlar o controle do TCU, né, em burlar o controle do TCU, de ter meios para gestão desse recurso burlando, burlando, desviando o controle do TCU, isso tá lá nos diálogos da Vasa Jato, certo? Então, a gente, diante disso, né, dos valores bilionários em questão, nas leniências, desses memorandos entre Transparência Internacional e Ministério Público Federal, e os diálogos da Lava Jato, a gente submete isso, veja, ninguém tá tirando conclusão precipitada, né, ninguém tá falando que houve desvio, que houve, de quanto tenha sido desvio, e sim, nós estamos falando, ó, existem fatos aqui que justificam, e, na verdade, não só justificam, mas impõem uma investigação em nome da soberania nacional e do interesse público, veja, são valores bilionários, é uma entidade estrangeira, Ministério Público Federal, né, fala-se, tava-se falando ali, é, 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 privadamente entre eles em burlar o controle do TCU, né, é algo muito estranho, né, é preciso... Tá na spoofing, esse, esse... Spoofing, exatamente, exatamente, material da spoofing, e, e que se torna público, né, então, assim, são fontes públicas, consultamos somente fontes públicas, e, é, diálogo, trago na minha petição inicial isso, né, Esse, esse diálogo falando aí do, da, 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 de burlar o controle do TCU. Então, diante disso tudo, a gente levou isso ao STJ, por que levamos ao STJ inicialmente? Por conta do, do, de, de envolver, possivelmente, é, subprocuradoras gerais da República, né, cujo foro competente é o STJ, certo? Então, por isso que, num primeiro momento, a gente apresenta essa nossa petição, em nome do Rui Falcão, do deputado Rui Falcão, que, que toma essas medidas, né, é, levamos isso para o STJ. Isso em 2021 ainda, tá, Conde? 2021. Aí, é, o próprio Ministério Público Federal, na gestão do, então, PGR Augusto Aras, suscita, é, a competência do STF para esse feito, falando que existem, é, no STF, né, assuntos, é, cujo, 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 cujos fatos aí são conexos a nosso pedido de investigação, de apuração da relação entre o Transparency Internacional e o Ministério Público Federal. Então, aí, isso vai, então, para o STF a pedido da PGR, certo? Então, e aí, em razão da conexão, né, de, de, de haver já fatos de relatoria do ministro Dias Toffoli, isso vai para o relator Dias Toffoli e ele decide, né, ele decide, né, ele decide, é, acolhendo aí o nosso pedido, né, decide tomar providências em relação a esses fatos. Agora, esse pedido não é de 2021, vocês fizeram, é um pedido novo, esse... Não, é, desde 2021, é o mesmo procedimento, né? É o mesmo procedimento, é o mesmo procedimento, é o mesmo procedimento, que vai para o STJ, depois, por conta da, 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 da provocação da PGR, vai para o STF, né, e o nosso pedido é o mesmo lá de 2021, para que isso seja apurado. Apurado em que medidas, né? Vê se houve crime, então, a PGR tem que atuar. Vê se houve improbidade administrativa, o Ministério Público tem que atuar. Vê se houve dano ao erário, por isso o Tribunal de Contas e a CGU devem, devem atuar. Entender efetivamente o que aconteceu, e é por isso que o, que o, que o ministro Dias Toffoli, acertadamente, acertadamente, ele pede cópia da PGR, de tudo que já foi apurado, porque, em determinado momento, a PGR falou, ó, nós já estamos apurando isso internamente, então, mas isso não veio a público ainda, isso não veio as autoridades. Então, o ministro Dias Toffoli pede para que seja ali enviada cópia do que foi apurado, manda uma comunicação ao Tribunal de Contas da União e a CGU para apurar possíveis desvios de recursos, né, para saber o que, de fato, houve com esses valores de leniência, e manda cópia para a PGR, para a AGU, para o Ministério da Justiça e para o Congresso Nacional, para que tome as medidas cabíveis, né, então, a AGU tem que analisar, Ministério da Justiça, Congresso, para ver, de fato, o que houve, se houve crime, se houve infração administrativa, se houve infração ética, se houve dano ao erário, por isso a gente precisa ser... Aquela coisa, né, quem não deve, não teme, então, enfim, se a transparência internacional considera que não cometeu nenhum tipo de desvio, ela não precisa estar, digamos, indignada, hostilizada e tudo mais. Você viu a resposta, evidentemente, deles no Twitter, né, da Transparência Internacional. Eles dizem, de um processo anterior, eu queria que você explicasse isso para a gente, que já tinha sido julgado o fato deles não terem recebido nenhum valor, e estão dizendo que isso, digamos, de uma certa maneira, deslegitima esse requerimento. Explica para a gente o que é isso aí. É, bem, eu vi a resposta, mas eu desconheço qualquer procedimento aí que tenha ficado constatado que não houve qualquer irregularidade, eu desconheço essa parte. O que eu sei, o que eu sei é que a nossa provocação não é uma acusação, não é uma imputação de fatos, é um pedido de investigação. Isso tramita perante o STJ. Então, eles falam lá de fake news, né, não tem nenhuma fake news aí, né, isso passa primeiro pelo crivo do STJ, certo? O STJ dá andamento. Isso chega na mão do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral da República. Procuradoria Geral da República não só dá andamento, como entende que o foro adequado é o STF. Isso chega até o STF. O STF não só entende que há fundamento, como, agora, pelas mãos do ministro Dias Toffoli, dá prosseguimento, acolhe o nosso pedido e comunica os fatos para a Procuradoria Geral da República, Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. Esses são os fatos, certo? Agora, ah, mas a gente não geriu recurso. Ok, ok, mas é preciso dar transparência a essa gestão ainda muito opaca da transparência internacional. Então, assim, em nenhum momento a gente está formulando acusação, a gente não está falando de valores ainda. O fato é, havia acordo, né, acordo de lenência de ordem de bilhão. Havia. Havia troca de memorandos sobre como se daria a gestão desse recurso. Ah, vai montar uma fundação. Ah, como que a gente vai fazer para projetos... A transparência internacional estava numa espécie de consultoria com a Lava Jato. O que é irregular. Precisaria de autorização do TCU para fazer isso? Exato. Mas imagine, Conde, ah, o Ministério Público Federal vai fazer uma leniência aqui, e quem que a gente vai... Como que a gente vai fazer a gestão de recursos? Ah, vamos chamar uma ONG internacional. Isso é loucura, certo? Do ponto de vista da soberania nacional mesmo. Isso é loucura. Isso, veja, já há interesse... A gente sabe dos diversos interesses estrangeiros aqui na ação da Lava Jato, que atingiu diretamente o setor de petróleo, a indústria da construção civil, setor de energia. Então, assim, você, nesse contexto, querer chamar um órgão, uma ONG internacional para ajudar a formatar, a estabelecer as regras da governança desse dinheiro, ah, vamos montar uma fundação, quem que vai estar no conselho? E isso se torna ainda mais grave quando, no âmbito da Vasa Jato, lá da SPUV, a gente tem acesso às mensagens que dizem que eles queriam burlar o controle do TCU. Então, assim, mas por que será que queria burlar? É realmente muito estranho. Eles usam a palavra burlar? Ah, eu preciso resgatar o contexto ali, mas era... Espera aí, vamos contornar, né? Vamos contornar, evitar o controle do TCU, que obviamente teria que ser ouvido aqui, certo? Obviamente o TCU teria que zelar pela gestão desses recursos vindo da leniência. Então, assim, eles, entre eles ali nos diálogos, queriam desviar esse controle. E, formalmente, estavam palpitando, sim, em como se daria a gestão. Lembra aquela história da fundação bilionária ali? Claro, né? É isso que está ali jogando. Eles estavam com essa missão, falar, vamos fazer um acordo de leniência, vai ter bilhão aqui, beleza. O que a gente vai fazer com esse bilhão? Essa é a dúvida. E nós temos que saber o que eles estavam tramando, o que eles estavam pensando em fazer com esses recursos. É legítimo, mas tem que saber. Perfeitamente, deu aqui, trazendo todas as informações que eu acho que não foram ainda devidamente processadas, porque a imprensa convencional brasileira está de luto, né? Porque eles nunca imaginaram que a transparência internacional iria ter, digamos assim, essa... Iria ter problemas de transparência, justamente. Eles acham que a transparência... Inclusive, eles acabaram de divulgar esse ranking, que é feito de uma maneira bastante discutível, né? Da percepção de corrupção, de que o Brasil caiu dez posições, dizendo coisas estranhas, né? De nomeação de Zanin. Você viu esse ranking publicado aí da transparência? Agora, deixa eu mostrar aqui mais uma vez para o público e para você, meu querido Hideo, essa foto aqui que está circulando nas redes, que essa aqui é uma diretora da transparência internacional. Essa foto é de 2016. E ela, aqui, enfim, me impressiona a sem cerimônia, quer dizer, uma suposta ONG, né? A partidária, e que celebra, digamos assim, ataca um então ex-presidente Lula, que estava sendo perseguido de maneira covarde, tudo ficou provado depois pelo STF, agora atual presidente da república. Quer dizer, que apito que toca essa transparência internacional? Agora, a despeito também desse processo. Então, vocês chegaram a ver de onde que eles... Como é que surgiu isso em Berlim? Quais são as representações do mundo? Isso faz parte, digamos assim, das preocupações de vocês com relação a essa ONU? Veja, Conde, o que foi a Lava Jato? Agora, estamos chegando aqui, 10 anos dos primeiros atos da Lava Jato de 2014. Olhando hoje no retrovisor, a gente consegue enxergar muito claramente a existência ali de uma reunião circunstancial de pessoas de diversas frentes e diversas instituições com interesses díspares aí, mas com alguns propósitos em comum. Essas pessoas... E não é só o judiciário, é o Ministério Público, é o juiz, mas é também a mídia, setores da imprensa, são também essas ONGs internacionais, são setores da extrema direita que se beneficiaram com isso. Enfim, cada um com seus interesses, mas no fim todo mundo estava buscando poder e grana. Poder e grana, seja através da visibilidade, seja através do impedimento de candidaturas populares que não vinham sendo conseguido derrubar na urna. Dilma conseguiu vencer aquela eleição contra o Aécio. E logo depois começa a Lava Jato. Então, é claro que houve ali uma reunião circunstancial, é verdade, mas uma reunião de interesses diversos com alguns propósitos em comum. Então, é esperado mesmo que haja reação intensa de setores da mídia defendendo a transparência internacional. Isso não me surpreende, isso não me surpreende. Eles estavam do mesmo lado durante um bom tempo. Agora, muita gente já está pagando preço. A fatura já está chegando para muita gente. A fatura já chegou para o Deltan Dallagnon, certo? A fatura está chegando para o Sérgio Moro, certo? A fatura está chegando. Acho até que mais rápido do que se esperava. Do que se esperava, tem dúvida. Por conta da Spurve, por conta da Vaza Jato, porque muitas das coisas que a gente já enxergava e intuía, a gente teve certeza com a Vaza Jato. A gente teve certeza com essas mensagens que eles trocavam no privado. Embora não seja a vida privada, seja a vida pública, porque esses caras estavam usando o cargo público, usando a função pública para impor projetos pessoais de poder e de enriquecimento pessoal. Então, essas pessoas estavam ali concretamente operando para derrubar um governo, eleger outro e impor seus interesses. Então, assim, agora, a fatura está chegando. Chegou para o Dallagnon, vai chegar para o Sérgio Moro. Será que esses caras da Transpareira Estrela só vão passar ilesos ou eles vão ter que explicar? Não estou dizendo aqui que fizeram, efetivamente, algo de errado, mas o que eles estavam pretendendo aqui no Brasil? Eu acho, Fernando Hideo, quando eu vi que o Toffoli tinha... E o Toffoli usa no despacho dele a expressão fatos gravíssimos, né? Ele usou essa expressão. Quer dizer, não é uma coisa trivial. E eu acho que o Brasil tem que ficar alerta, porque a Lava Jato, auxiliada por entidades e interesses internacionais, ela devastou a economia, o emprego no Brasil, a institucionalidade, né? Tudo foi por agora. Então, a gente não pode mais, ao primeiro sinal de assédio, no sentido da soberania nossa, nós precisamos reagir imediatamente. Agora, é incrível, você falou, concordo com você, foi até mais rápido do que a gente esperava. Quem diria, né, Fernando Hideo, a gente... Tantos encontros que a gente fez, junto com prerrogativas e tal, né? Requerendo, denunciando a Lava Jato ainda em alta na imprensa, e agora eles estão na sarjeta total, né? O que você achou das decisões do Toffoli com relação à leniência da Odebrecht e outras que estão pipocando por aí com relação à Lava Jato? Quer dizer, a Lava Jato se tornou imprestável para tudo que ela operou nesses tempos todos aí? Bom, a gente agora está vivendo uma fase de reparação, né? Então, a gente assistiu, desde 2014, a ascensão da Lava Jato, muito estimulado pelo histórico do Mensalão, muito estimulado pelas, então, recentes manifestações do junho de 2013. Ali se formou aquele caudo de cultura para viabilizar esse discurso anticorrupção, o empoderamento do Ministério Público, o enrijecimento das legislações, tudo isso foi gestado ali no 2013, né? E eclodiu no 2014 com o início da Lava Jato, com as operações, com o espetáculo midiático, com a... com a... com a... detonação das reputações, né? As reputações ali foram a cabo... de cada manhã, cada semana era uma manhã, um alvo, uma busca e apreensão, né? Essa lógica das operações... O conceito de operação não existe no processo penal, né? Ou existe um inquérito, uma investigação, ou um processo. Operação não existe. Isso, do ponto de vista jurídico, não existe, né? É um jogo de marketing ali, né? Então, tudo isso, né? Isso veio numa crescente, né? 2014, aí impeachment, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro. Bolsonaro, isso levou... Isso foi um projeto que levou à ascensão da extrema-direita, né? Muitos atores conscientes, outros manobrados ali, mas fato é que isso foi um movimento que afetou, que impactou diretamente, centralmente, a política nacional e a própria soberania nacional, que aconteceu com a Petrobras, com as grandes empreiteiras, com o setor de energia. A gente sabe, é só olhar, né? Agora, esses danos todos que foram causados, muitos deles são irreparáveis. Veja, eu tenho a impressão clara e absoluta que o Lula ia ganhar aquela eleição se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse sido impedido. Ele estava em primeiro, na véspera, estava em primeiro, estava... Se ele não tivesse sido preso, se ele não tivesse, primeiro, sido impedido de se candidatar, ele teria sido eleito. Mais do que isso, se ele não tivesse sido preso, ele teria apoiado intensamente, publicamente, feito caravanas o Haddad, teria elegido o Haddad. Mas ele não só foi impedido, foi preso... Na entrevista. E ele foi proibido, ele foi censurado, ele não podia nem falar, bicho. Então, assim, é óbvio, né? E esse dano? Esse dano é irreparável, cara. Esse dano é irreparável. Como é que você vai fazer esse fenômeno Bolsonaro que ele se vê da extrema-direita? Isso é um dano irreparável. Há, porém, outros danos que são mensuráveis. Que são mensuráveis e ainda estão sendo produzidos. Esse movimento de rediscutir a leniência é um movimento absolutamente legítimo. E não é só o interesse das pessoas que vão ter que pagar essa obrigação, é a soberania nacional, bicho. É a gente entender qual foi o contexto que isso foi feito, pra onde esse dinheiro ia, quem que estava operando, e quais foram as ameaças, os constrangimentos que essas pessoas receberam. Pra quê? Uma, pra reparar, obviamente. Mas, dois, pra historicamente a gente ter a dimensão do que aconteceu e impedir que isso jamais aconteça, como você mesmo coloca, pra que a gente consiga perceber ainda na fase embrionária esses ataques à nossa soberania nacional e possa reagir. Porque, senão, a gente vai estar... Não acontece de novo, né, Oideu? Esse é o fato, né? Pode acontecer de novo. Vou repetir isso novamente, cara. A gente está vendo agora, o empoderamento de determinados setores, em detrimento a outros, pode gerar futuramente novos lavajatos, novos ataques à soberania popular, à nossa democracia. Então, acho que é de suma importância, não só pra aqueles que eventualmente foram lesados patrimonialmente, mas como sociedade, que a gente conheça de fato o que aconteceu. Fernando Oideu, aqui no 11 News, quero agradecer muito sua presença, Oideu, parabéns pelo trabalho. Como é que está o Pedrão? Está bom? Está firme e forte, sempre, sempre... Serrano que é o compadre do meu querido Fernando Oideu, saudade do Serrano também. Meu mestre, sempre engajado aí na resistência democrática, é um grande cara. Sempre, sempre. Fernando Oideu, muito obrigado. A gente vai pra transição no 11 News e em breve espero que você volte aqui pra gente conversar sobre outros assuntos também. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui com você, meu amigo. Um abraço. Um abraço.